Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra Mais uma vez estou aqui com mais 5 minutos de guerra especial Para falar para vocês sobre o meu joguinho que está em financiamento Heróis de São Vilano Se você ainda não financiou tem o link aí embaixo Do financiamento coletivo para você entrar lá Ver tudo o que tem E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história de alguns heróis e vilões Se você olhar lá no financiamento A última meta é um PDF com a história de todos os heróis e vilões Vai ser feito bem caprichado Para que você possa entrar dentro desse mundinho do jogo Então assim, os heróis e vilões do jogo Eles foram criados dentro do universo Um pouco exagerado, um pouco cômico, um pouco galhofa Mas é aquela galhofa que se leva a sério Então vou contar, por exemplo, para vocês a história da uníssona Certo? Então se você olhar a uníssona você pode ver que ela está soltando um raio aí pelo ouvido Então a uníssona, o que aconteceu? Ela sofreu um acidente com produtos químicos E aí quando ela acordou no hospital E ela bocejou pela primeira vez Ela soltou poderosas rajadas de laser Pelos dois ouvidos Então quando ela libera essa pressão Ela atira para os dois lados E aí ela detonou o cabelo dela E aí acabou precisando Depois disso acabou que ela era um perigo Porque qualquer coisa que ela fizesse Poderia ter um poder destrutivo muito grande Então os pais dela levaram ela para uma fazenda Onde ela treinou e aprendeu a usar os poderes E com isso ela depois de um tempo volta a Sanvilano E aí querendo usar os seus poderes para o bem Mas aí assim, apesar de ter sido uma história de superação A gente pensa Nossa, imagina toda vez que você for atirar Você atirar para os dois lados Você tem que se preocupar com o que você vai pegar De um lado e do outro E aí, por exemplo, se você der uma olhada no poder dela Justamente ela poder enfrentar dois vilões ao mesmo tempo Que tem a ver com o fato dela atirar dos dois ouvidos Então todos os poderes são pensados Para ter a ver com a história do personagem Com as características do personagem Temos aqui o instrutor A gente tem aí, é muito comum A gente tem professores como heróis Por exemplo, o professor Xavier Um dos mais famosos Esse aqui não é um professor Mas ele é um instrutor No caso, o instrutor de autoescola E o poder dele é saber se adaptar bem Às situações e saber usar bem Tudo que está ao seu redor Para poder ter a vantagem no combate Contra os vilões Já indo aqui, por exemplo Para os vilões A gente tem a Gelatina Que Era uma moça mais gordinha Tentou Fazer uma mistura muito grande De remédios para emagrecer Acabou tendo um efeito colateral E ficando dessa forma aqui E aí como forma de se vingar Da sociedade Ela começou a usar esse poder dela Para o mal Para roubar Para cometer vários delitos A gente tem aqui O Capitão Guerra Certo? E aí fica um easter egg Quem não sabe Eu já fui militar E eu era lá o Capitão Guerra Não, não tinha esse bigode Não era forte dessa forma Mas era como eu era chamava O Capitão Guerra é o seguinte Ele era de uma divisão Que mexia com armas E um dia aconteceu um acidente E ele acabou se fundindo Com algumas armas E enlouquecendo Então ele tem aquela coisa De querer caçar E desafiar os heróis Então ele fica tentando Ele enlouqueceu E você pode ver que ele tem Algumas armas embutidas Pelo corpo Certo? Então tudo Tem os ajudantes também Os sidekicks São uma importante parte Dessa mitologia de heróis A gente tem aqui O sidekick Por exemplo Que seria aí Um repórter Que ajuda Nas investigações Da organização E com isso Você acaba ganhando Um novo agente Ali Para você andar Pela cidade Temos aqui A gente também É muito comum A gente ter ali Um médico Que ajuda Os heróis Quando eles estão feridos E tal Aqui no jogo A gente tem O Frank Doc Que ele não é bem Um médico Mas ele é um veterinário E aí ele ajuda No que ele pode Quem não tem cão Caça com gato No caso Ele aqui caça com os dois Mas ajuda os heróis O que é importante No jogo Então se você pegar Existe todo um background Toda uma história Que foi criada Por trás de cada um Dos heróis Que as vezes Tem a relação De um herói Com um vilão Então Está bem legal Espero que desbloqueie Espero que chegue aí No final A gente consiga bater Todas as metas E chegar aí Para poder desbloquear A historinha De todos os heróis E vilões Do heróis São vilano Certo O jogo está bem temático Eu já falo isso Para vocês Num próximo vídeo De como que as mecânicas Estão se encaixando Com isso Tá E Espero que vocês curtam Não deixem de apoiar O link está aí embaixo Abração